Vai começar o que, Gabrielzinho? O forró da escola girassor! Eu adoro girassor! Olha o balão, olha o São João Aqui de casa o forró também tá bom Olha o balão, olha o São João Aqui de casa o forró também tá bom Esse forró da cabeça, sua família E o lugar do arrasta pé É no espaço da mominha Faz a chiquinha e o bigode que é fácil O São João é tão gostoso Que cabe em qualquer esforço musical Olha o balão, olha o São João Aqui de casa o forró também tá bom Olha o balão, olha o São João Aqui de casa o forró também tá bom Se esse ano o São João é virtual Não vamos se aperrear Que o forró já é legal E o arraia da escola girassor vai chegar em sua casa Pra ficar muito, olha o arraia da escola girassor vai chegar em sua casa E o arraia da escola girassor vai chegar em sua casa Pra ficar muito, olha o arraia da escola girassor vai chegar em sua casa